Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora do UFRN, Ana Lúcia Pascoal Nunes. Ela é pedagoga e atua também na Pró-Reitoria de Ensino. Seja bem-vinda, professora. Olá, é um prazer imenso estar aqui conversando um pouco sobre o tema do projeto político-pedagógico institucional. Pois é, você que está em casa vai conferir agora uma entrevista sobre o lançamento recente do Instituto do documento. Foi a publicação de um documento político-pedagógico que já existia há algum tempo e recentemente foi lançado aqui no nosso Instituto. Professora, você que atuou nesse PPP, projeto político-pedagógico, como foi construído esse projeto e como é que ele funciona? Qual é o objetivo de existir essa reunião de um projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico do UFRN é histórico na rede federal. Nós vivenciamos alguns processos anteriores, nesse agora nós atualizamos, revisitamos os projetos anteriores para atualizar esse novo PPP institucional. Então, quer dizer que o projeto que foi inaugurado agora como um livro, é uma atualização de um projeto que já vem, consequentemente, desde a criação dos cursos? Exatamente. O PPP no UFRN, ele é consolidado como um documento que traça as diretrizes político-pedagógicas da instituição e ele vem, historicamente, sendo construído a cada fase, desde ETFERN, CEFET e agora IFRN, e ele consolida essas ações institucionais no âmbito do ensino, mais precisamente no âmbito do ensino. Esse documento a gente já mencionou que é uma reestruturação, mas desde quando já se tem, você tem alguma data específica, algum momento, desde quando a gente já tem esse, ou esse atual é reestruturado a partir de quando? Esse atual é reestruturado, a gente tem três grandes marcos de construção de projeto político-pedagógico, o de 1994, o de 2004 e agora o de 2012. Qual é a mudança que a gente tem desse novo para o anterior? Na verdade, a mudança maior está na institucionalidade do IFRN, que passa de escola, desde ETFERN, de escola técnica para centro e agora Instituto Federal. Então, essa nova institucionalidade, ela vem com algumas mudanças no âmbito das ações institucionais. Então, basicamente, esse projeto, ele vem exatamente consolidar ou sistematizar esse programa de ações, de políticas institucionais para o funcionamento dessas ofertas. Então, desde a ETFERN, a institucionalização, como você falou, a tramitação para transformação em instituto, outros cursos passaram a ser ofertados, cursos de licenciatura, tecnólogos ou cursos de duração mais menor, mais restrita. Mas como é que acontece essa mudança, então, já que o projeto político-pedagógico, ele deve abarcar todas essas ofertas? Esse projeto, ele traz exatamente as diretrizes que são específicas para cada uma dessas ofertas. Então, na medida em que esse projeto começa a ser reestruturado, ele começa a avaliar essas ofertas. Então, partimos do princípio de que é preciso atender as novas demandas, de atender as novas diretrizes do ensino, as novas diretrizes pedagógicas. Então, a partir dessa avaliação das ofertas, a gente reafirma os princípios norteadores, renova, inova algumas práticas institucionais e sistematiza as novas possibilidades para melhorar a qualidade desses cursos. Basicamente, o projeto político-pedagógico, ele traz isso, ele traz uma avaliação do que a gente está ofertando, mas ele passa a configurar as mudanças que são necessárias para melhorar a qualidade dessas ofertas. Então, é isso, ele traça as diretrizes e propõe essas inovações para essas ofertas institucionais. Então, o projeto político é como se fosse uma reestruturação do curso, é isso? Exatamente. Ele perpassa por tudo isso. Ele tem três grandes marcos, o projeto político-pedagógico. Ele tem um marco histórico, diagnóstico, que se faz um diagnóstico da instituição para saber o que é que se está, o que é que se tem ofertado, quais são os problemas, as fragilidades institucionais no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão. Então, a gente faz um diagnóstico, o que é que a gente tem, certo? Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai projetar isso, o que é que a gente tem, que precisa melhorar, que precisa ser reafirmado. Então, o segundo marco é o marco conceitual. Aí a gente vai discutir esses conceitos que vão sedimentar essas ofertas, conceitos basilares, concepções basilares de aprendizagem, de ensino, de gestão, de extensão, de pesquisa, que são concepções que vão principalmente de sociedade, de sujeito, de ser humano. Então, essas concepções que vão nortear as ofertas. Passamos por um diagnóstico, reafirmamos as nossas concepções, aí sim a gente vai consolidar isso para um projeto de curso. É um curso que está sedimentado na realidade que a gente tem, nas concepções que a gente defende. Aí se tem um projeto de curso, que é o terceiro marco do PPP, que aí a gente tem no nosso documento, por exemplo, ele está organizado em cinco volumes. Aí nesse volume nós temos a parte conceitual, que é o que a gente chama de documento base da instituição, que vai para os planos de curso, que vai para os planos de curso, e aí a gente tem a organização didática. Então são sete volumes que compõem o nosso PPP. Então ele perpassa desde a discussão da nossa realidade e projeta o que queremos, e aí a gente conclui, isso vai exatamente consolidar ou culminar nos projetos de curso, numa revisão desses projetos. E isso significa dizer, para quem está em casa, que, por exemplo, uma ideia ou uma diretriz do projeto pedagógico, ele influencia na oferta das disciplinas dos cursos, né? E todo esse ideal tem que estar dentro da estrutura curricular, isso? Com certeza, é por isso que ele é um documento norteador, porque é lá que estão apontadas as nossas concepções, né? De ensino, de avaliação, de aprendizagem, e os nossos planos de curso, eles são organizados a partir dessas concepções. Professora, você falou também em imagem ou projeção de futuro, né? Além de analisar o que está acontecendo, o contexto, o cenário atual desses cursos, pensar no futuro, e o projeto, ele fala um pouco sobre esse futuro também. Mas, como é que isso influencia, por exemplo, na oferta de novos cursos, ou então, não sei se já aconteceu, se algum curso teve que parar de ser ofertado por conta de uma análise que não foi tão positiva? Exatamente, porque aí a gente, por isso que é importante o PPP partir de um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai apontar, quando eu falei nas fragilidades, exatamente isso. No nosso diagnóstico, na fase de diagnóstico, por exemplo, nós constatamos os cursos que não estavam atendendo mais a necessidade, ou as outras demandas que vinham da investigação daquele momento, que apontavam que aquela realidade estava apontando para novos cursos, novas ofertas. Então, a gente tanto constatou a necessidade de não ofertar mais determinados cursos, como a gente também constatou nessa avaliação a necessidade de termos outros cursos que atendessem as novas demandas, principalmente nos novos campos, onde o Instituto está se inserindo, está chegando. E por falar de novos campos, nós temos novos campos que foram inaugurados recentemente também, e assim como eles são criados, talvez, é a pergunta que eu faço, se esse projeto político-pedagógico também é feito. Por exemplo, é feito um estudo da realidade socioeconômica local, para que sejam ofertados os cursos. O projeto político-pedagógico se insere mais ou menos aí? Sim, também, porque quando você, na elaboração do projeto, a gente vai traçar as diretrizes para a formação de novos cursos. Então, essas diretrizes, elas se perpassam desde quais são os critérios que são elegidos na instituição para essa necessidade desse novo curso. Então, o que é importante ser dito também é que o Instituto Federal, ele tem um único PPP. Então, ele atende a necessidade de todos os campos. Então, os campos, quando eles são inaugurados, eles não vão construir o seu PPP, não. Já existe uma diretriz sistêmica, que é esse PPP, que vai dizer para os campos o que é que eles precisam fazer, quais são as bases, as diretrizes basilares para que esses cursos sejam organizados. Professora Ana, recentemente foi lançada, então, a publicação do projeto político-pedagógico, na abertura do ano letivo. Qual é a função dessa publicação? O lançamento do livro, ele é resultado, né? É uma ação de culminância do projeto, que tem como objetivo a divulgação, o registro do PPP, e mais ainda, o objetivo maior desse lançamento é fazer com que todos os servidores e todos os setores institucionais tenham acesso rápido, um acesso imediato ao PPP institucional, que ele seja a condução, o condutor das ações institucionais, que todos possam estar se guiando por esse material. Então, a forma mais imediata de fazer chegar ao servidor seria um livro. Então, ele é a culminância mesmo do projeto e a divulgação e o acesso ao PPP institucional. Ok, professora. Você tem seis anos na casa, não é? Eu não sei, a pergunta que eu faço, lógico, é a partir dessa sua atuação. É a primeira vez que acontece a publicação desse projeto ou sempre tem esse resultado? Não, não. Nossa instituição, ela já tem esse hábito, né? Já é uma ação institucional mesmo, de terminar o seu PPP, de transformar esse PPP numa obra e fazer o lançamento. Agora, como livro, de fato, essa está sendo uma ação mais pioneira mesmo. Nós temos como livro, para que todos tenham acesso. Livro físico, né? Livro físico, para que todos os servidores tenham acesso. De fato, é uma ação mais inovadora aqui, dessa nova gestão, dessa gestão atual. Porque, se eu não me engano, ele era feito, lógico, com todos esses anos de instituição, mas ele era online. Não é isso, digital ou não? Ele era online, mas teve, se eu não me engano, de 2004, ele teve também, foi transformado também em livro. Eu não sei, não tenho conhecimento se esse livro foi impresso para todos os servidores, como é essa ação atual. Mas, sem dúvida, vai facilitar o acesso, né? De professores, alunos, funcionários. Essa é a intenção maior, né? Que todos tenham acesso, que as pessoas possam se guiar, de fato, no momento da materialização das ações pedagógicas, das ações de gestão, de pesquisa, de extensão, que ele, de fato, seja o guia. E, para ser o guia, as pessoas precisam ter acesso, precisam conhecer. A gente já está terminando esse bloco, mas vou fazer uma última pergunta. Além da criação do projeto político-pedagógico, para, lógico, atualização do curso, projeção de futuro, como é que o professor, que talvez pode ser que ele não tenha acesso diretamente, o professor que entra agora, ingressa na instituição, como é que ele faz para poder corresponder a essa matriz? O PPP, ele traduz exatamente esse perfil desejado de atuação, principalmente da atuação do docente. Nele, a gente traz as diretrizes para as práticas pedagógicas, né? Então, a gente traz as diretrizes para a criação dos cursos. Então, é preciso que nós todos, servidores, especialmente os docentes, nos apropriemos dessas diretrizes, né? E se apropriando, é bem mais fácil de você ter um perfil, um resultado, que você possa atuar, se guiando por esse material, por essas diretrizes. Não vai fugir da rota, né? Isso, exato. Ok, professora Ana, para você que está em casa, aguarde apenas um rápido intervalo, não sai daí que eu volto já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso, é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, fecha a torneira enquanto escove os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensabou a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Voltamos no intervalo com mais uma educação em pauta. Eu continuo a entrevista com a professora Ana Lúcia. Ela é pedagoga do Instituto e também atuou na construção, na atualização do projeto pedagógico do IFRN. Professora, no bloco anterior a gente falou sobre a construção desse projeto político pedagógico. Quando a gente fala de construção, envolve algo coletivo, mais de uma pessoa, professores, coordenadores, gestores e pedagogos também, como é o seu caso. Como foi que aconteceu essa construção e essa atualização desse projeto agora? O processo, de fato, o próprio nome já diz, uma construção coletiva. Então, nós contamos com a participação de todos os segmentos institucionais. Alunos, professores, gestores e técnicos administrativos. Então, ele caracteriza essa efetiva participação dos servidores no projeto político pedagógico. Mas como é, então, a atuação de um aluno, no caso? Como é que ele pode contribuir para essa ação? Nós tivemos, no planejamento dessas ações, esse projeto demorou, começou em 2009 e acabou em 2012. Foram três anos. Nesse processo, nós tivemos várias ações, várias atividades. Então, os estudantes, eles participaram desde a própria avaliação do seu curso. Ele preencheu, respondeu questionários, participou de fóruns, participou de comissões, das discussões do próprio campus e das discussões sistêmicas. Então, nós garantimos a participação por representação desse segmento que tem um olhar, principalmente, sobre os nossos cursos. Ok. Já os professores, tem reunião pedagógica com os próprios professores de cursos, depois passa para uma reunião de um colegiado. Como é que funciona essa... É, é mais ou menos assim, né? Foram constituídas várias comissões. Em alguns momentos, a participação vinha por representantes de campos, né? Nos fóruns, principalmente, os representantes eram por campos. E, numa outra parte, quando nós chegamos exatamente na parte dos planos de curso, aí a representação era por comissão. E essas comissões, elas eram feitas por eixo tecnológico e por curso. Então, a participação dos docentes se deu mais especificamente dessa forma. Ok, professora. Você citou a questão dos eixos tecnológicos, né? Desde o projeto passado para esse novo projeto, houve uma mudança de áreas para eixo tecnológico. Como é que a gente pode traduzir essa mudança, essa reorganização para oferta de curso a partir dos projetos? A mudança por eixos tecnológicos, ela veio por uma... foi instituída pelo MEC, né? Pelo MEC e é um formato que agrupa cursos afins. Então, nós temos cursos que têm uma base que é comum, né? E essa base comum é que vai definindo esses eixos tecnológicos. Por exemplo, cursos na área de informação e comunicação, informática, redes, manutenção. Então, são cursos que eles têm uma base comum e outra que é mais específica, que atende. Então, essa base comum é que vai definindo esses eixos tecnológicos. E esses eixos tecnológicos são ofertados a partir de um catálogo nacional agora, né? Exatamente. Então, isso significa uma oferta padronizada para todos os IEFs? É, eu não diria uma oferta padronizada. Eu diria que é uma forma de dar mais... Organização. É uma forma de organizar os cursos. Porque a gente não garante, por exemplo, de uma instituição para outra, eu digo, por exemplo, do IFRN para o IFPB, por exemplo, que a gente tenha o mesmo curso de informática com o mesmo padrão. Não, a gente não tem essa garantia. Mas a gente tem a garantia de que esses cursos, eles têm um núcleo afim entre instituição. E dentro do IFRN, por exemplo, essa organização por eixo tecnológico, a gente garante que um curso seja o mesmo em todos os campos. Então, um aluno que fizer informática, por exemplo, no campus Pau dos Ferros, se ele precisar, por ocasião, por uma necessidade particular dele, vir para o campus Natal Central, ele vai dar continuidade ao mesmo curso, porque esse curso está organizado com o mesmo currículo, né? E aí ele não vai ter perdas nessa mudança dele. Então, a organização por eixo tecnológico, ela facilita, ela dá uma certa uniformidade a essa base comum desses cursos. Professora, quando a gente fala de projeto político-pedagógico, né? O tema da nossa entrevista, a gente já citou algumas coisas relacionadas à própria qualidade do ensino, da oferta desse ensino. Mas o MEC, ele avalia de alguma forma esse projeto para dizer se o curso pode continuar sendo ofertado? Qual é a função, assim, junto ao Ministério da Educação para esse projeto? É obrigado às instituições de ensino que elas façam realmente um projeto? Sim, sim. A exigência de um PPP, de um plano de curso, ela é uma exigência legal, de base legal. Nós temos os nossos dispositivos legais que estabelecem critérios, tipo como, tipo carga horária. A gente tem de cumprir, de atender algumas definições que estão legalmente dispostas. Então, no caso dos eixos tecnológicos, por exemplo, e você citou muito bem os catálogos, a gente tem hoje catálogos para os cursos técnicos e para os cursos de tecnologia, os famosos tecnólogos. Então, a gente tem de atender, o MEC estabeleceu normas de perfil profissional desses cursos, que a gente precisa ter um currículo que atenda aquele perfil. Também tem estabelecido a carga horária, a gente tem cursos com 800, com 1.200 horas da parte técnica, que a gente precisa ter essa carga horária no nosso currículo. Então, vem para organizar de fato. E a questão do PPP, como exigência legal, está na LDB, toda instituição tem que ter o seu projeto político-pedagógico, e ele vem exatamente, ele não é construído de forma aleatória. A gente vem como um documento que traz as diretrizes, mas que também reafirma esses critérios de base legal. Quando a gente fala dos alunos do FRN, e para quem atua, pesquisa ou já cursou, a gente fala sempre desse cidadão crítico, reflexivo, isso faz parte dessa formação pedagógica. Mas como é que está dentro desse projeto a oferta para o aluno, de um âmbito, de uma característica, digamos assim, que a gente pode dizer, ele tem que ter uma competência profissional, uma competência pedagógica, um saber experimental, um saber teórico. Como isso é ofertado a partir do projeto? Nosso projeto, ele traz um modelo, um formato de curso que atende exatamente a esses perfis que você acabou de nominar agora. Então a gente tem, todos os nossos cursos, eles são organizados com três núcleos, a partir de três núcleos. É o núcleo fundamental, que tem um perfil de revisão e de aprofundamento dos conhecimentos básicos, que aí você vai para o âmbito da educação básica. Se for um curso, por exemplo, se for um curso FIC, a gente tem revisão de conteúdos do ensino fundamental. Se for um curso FIC é formação inicial e continuada, né? Inicial e continuada, exato. Mas esse curso, ele tem uma curta duração, não é isso? Tem, tem. Mas a nossa preocupação, por isso que o PPP, ele traz essas bases, né? Essas nossas concepções. A nossa formação, a nossa preocupação com a formação humana integral, nos dá condições, ao assumir essa concepção como concepção de formação, ela nos dá a condição de pensar, mesmo sendo um curso curto, de pensar nessa formação humana integral. De estar revisando o conteúdo, de estar trazendo as questões humanas, né? Para esse sujeito, para ele saber lidar com as questões. Para ir além, ele vai ter uma formação técnica, mas os nossos cursos se preocupam com essa formação para além de uma atuação técnica. Não deixa de ser um curso ofertado também pelo Instituto, então tem que ter partido essa matriz. Com certeza. Então, eu estava falando exatamente desse formato de curso, que todas as nossas matrizes, eles passam por... São três núcleos. É o núcleo fundamental, que tem essa característica. Aí tem um núcleo articulador, que é um núcleo que tem disciplinas que buscam articular as duas áreas do conhecimento. Ele transita para poder fazer essa aproximação. E tem um núcleo que é puramente tecnológico. Então, é um formato que busca transitar os conhecimentos de modo que a gente tenha como foco a formação humana integral. Formação de um sujeito que é técnico, que é ético e que é humano. A gente já está terminando o nosso programa, mas eu queria fazer uma pergunta também em relação à estrutura dos cursos. Sim. Quando a gente fala de cursos técnicos, tecnológicos, envolve tecnologias da informação, infraestrutura, às vezes industrial, a parte tecnológica. Então, essa estrutura de oferta de laboratórios, de um centro de treinamento, e por aí vai. Elas também estão inseridas nesse projeto ou não? Sim. Todos os projetos, eles apontam para a infraestrutura necessária para cada curso. Então, o campus, quando ele diz assim, que ele quer ofertar um curso, primeiro ele tem de dizer que ele tem as condições de infraestrutura. Então, os nossos projetos de curso, baseados no PPP, eles trazem um formato de infraestrutura, de laboratório, de estrutura física, de sala de aula. Então, primeiro a gente diz quais são as condições para que se oferte um curso. E o campus precisa se estruturar dentro daquela necessidade para poder ofertar aquele curso. Então, tem um trâmite interno para aprovação de PPP, de plano de curso, que primeiro é investigado se o campus está preparado, vai dar, tem as condições necessárias para aquela oferta. E aí, se tiver, aquele curso será aprovado. Se não, ele vai ter que primeiro se preparar para poder ofertar. E essa é uma preocupação central das nossas ofertas, a fim de garantir essa qualidade tão desejada. Ok, professora Ana, muito obrigado pela sua participação no programa Educação em Pauta dessa semana. Eu que agradeço a participação nossa, é um prazer imenso estar aqui e poder conversar um pouco sobre o nosso projeto político-pedagógico. Ok, e você que está em casa, você pode dar sugestões de pauta pelo arroba Educação em Pauta, lembrando, sem ser cedilho e o acento também. O nosso programa é exibido toda semana na TV Câmara, aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto